Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag Eu vou responder a tag Too Much Information, muita informação São 50 perguntas, não sabia que era tão grande São 50 perguntas sobre várias coisas e eu vou responder pra vocês, tentar, sei lá, pedindo A primeira pergunta, o que você está vestindo? Bom, eu tô vestindo uma camisetinha regatinha de... é um tigre E eu tô com shorts jeans embaixo Geralmente eu tô com shorts de pijela, mas como eu vou sair daqui a pouco, eu já tô de shorts jeans Por milagre, e eu estou descalça Sim, sempre descalça Número 12, você já se apaixonou? Sim, já estou apaixonada 3, já teve uma terrível separação? Já, já tive uma terrível, dolorosa e sofrida separação Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a gente sempre sobrevive Sempre sobrevive Você vai chegar lá... eu lembro que uma amiga minha falava isso Você vai chegar lá no fundo do poço, você vai ver o fundo do poço Na hora que você vai se abater a perninha e vai subir de volta Entendeu? Número 4, qual a sua altura? Eu tenho 1,65, 1,66 1,66 Quanto você pesa? Hum, eu estou um pouco acima do meu peso Eu tô com 61, 62 quilos Acho que eu não cheguei a 62, acho que eu conheci 60 e 61 Mas eu queria muito estar com 57 Mas eu não tô batalhando por isso Então... tá, né? Número 6, tem tatuagens? Tenho, eu tenho o Fearless no pulso e o floco de neve aqui do ladinho direito 7, tem piercings? Não, eu não tenho nenhum piercing Eu sempre quis fazer na orelha, ter vários assim na orelha Mas eu sou muito medrosa, então eu desisti Número 8, OTP One True Painting Ah, o que que é esse OTP? One True Painting Eu não sei o que é isso Número 9, programa favorito? Hum, eu não sou de assistir televisão Eu não assisto TV Mas quando eu assisto, geralmente eu assisto TV com meu pai E eu gosto muito daqueles programas que... São uns... eu não sei os nomes Mas é os caras que reformam carros e deixam os carros oportunados Tem uns caras que eles têm como se fosse um brechó, assim Que as pessoas vão lá pra vender as coisas Eu esqueci o nome, trato feito Que as pessoas vão pra vender coisas antigas Coisas difíceis de ser encontradas Ou penhorar e etc Assisto também de uns caras que eles vão Eles vão sempre de caminhão, de motorhome Eles vão buscar peças em lugares abandonados Ou em gente que acumula coisas e deixa E eles vão pegar peças, tipo, que a pessoa quer dar Ou quer vender por um preço simbólico Que eles possam vender na loja Eu assisto esse tipo de programa Eu assistia muito Discover Home and Health Mas eu dei uma enjoadinha E esses são os únicos programas que eu assisto Porque é geralmente que o meu pai assiste Então eu acabo assistindo junto com ele 10, bandas preferidas Eu não tenho uma banda preferida Eu gosto muito de música pop O que toca na rádio O que toca na rádio é o que eu ouço É bem isso O que toca na rádio é o sertanejo É o que eu ouço Bem que o sertanejo tá um pouco abandonado ultimamente Mas é o que toca na rádio que tá na modinha 11, algo que sente falta Ai, acho que de ser de criança De brincar o dia inteiro De não ter responsabilidade De poder comer tudo o que quiser E nem engordar De dormir o dia inteiro Acho que de ser criança 12, música favorita Hum, não sei Mas ultimamente eu tenho ouvido muito A música Schoener do Maro 5 Eu tenho amado essa música Número 13, quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos 14, signo Eu sou do signo de leão Com ascendente em leão Então eu sou a pura leonina Tipo, é a pura leonina A leonina, tipo, como muitas pessoas descrevem Sou eu Exatamente 15, qualidade que você procure em um parceiro Sem dúvida, fidelidade E eu acho que companheirismo também 16, frase favorita Ah, é uma frase que eu sempre falo You are stronger than you think Você é mais forte do que você pensa É uma frase que descreve muito a minha vida 17, ator favorito Gente, eu não tenho nem um ator favorito Eu não sei nem nome de ator de filme famoso Eu não sei 18, cor favorita Ah, eu fico entre o rosa e o roxo Eu gosto muito dessas duas cores E amarelo Também gosto de amarelo 19, música alta ou suave? Música suave Eu não suporto música alta Eu odeio lugar que a música é alta E não dá pra conversar Ou balada às vezes me incomoda Ou quem ouve Tá no carro ouvindo música alta Não, eu não gosto de música alta 20, para onde você vai quando está triste? Eu vou para a minha cama dormir É sempre o melhor a fazer Número 21, quanto tempo você leva para tomar banho? Nossa, eu sou muito rápida no banho Se eu não preciso do lavar o cabelo Em questão de 3 minutos eu tomei banho Gente, eu tomo banho direito Mas é que eu sou rápida Eu não fico enrolando, perdendo tempo Não, eu entro no chuveiro E já começo uma maratona, sabe? Assim Mas só lavo o cabelo em 10, 15 minutos No máximo 15 minutos assim Se eu tiver que depilar a perna, entendeu? Aí é no máximo No máximo lavando o cabelo Meu banho é bem rápido 22, quanto tempo você leva para ficar pronto de manhã? Se é uma coisa muito baixa Que não precisa de maquiagem elaborada Assim, meia hora eu tomei banho Me arrumei Me maquiei, comi e estou pronta Eu sou muito rápida para ficar pronta de manhã 23, você já esteve em uma briga física? Já Já E eu conto essa história para várias pessoas Mas eu briguei Não briguei Mas eu dei um soco numa menina Num rodeio retrasado Que teve em Jaguariona A menina veio Querer brigar comigo E me provocar E eu não sou dessas Que ficava eu tendo provocação Fui lá e dei um murro nela Ela caiu no chão Mas enfim Não foi uma briga Porque eu bati e saí correndo Porque eu estava sozinha Mas Enfim, né? Pessoa um pouco brava aqui 24 O que você gosta de uma pessoa? Eu acho que a pessoa tem que ser natural Mas ela tem que ser natural E tem que ser verdadeira Eu acho que é isso O que eu mais gosto de uma pessoa É quando ela é natural Ela não se esforça para ser quem ela é E ela é muito verdadeira Tipo, você consegue ver Que ela está falando a verdade Sabe? 25 O que você não gosta de uma pessoa? Eu não gosto de pessoas invejosas E pessoas mal-humoradas Eu odeio pessoas invejosas Que tipo Não superam as coisas da vida E ficam invejando os outros Em vez de prestar atenção na própria vida Ai, isso me irrita 26 A razão pela qual entro no YouTube? Tédio 27 Medos Hum, minha vida Eu tenho muito medo Mas eu tenho medo Especialmente de algumas coisas Da morte Eu tenho muito medo de altura Muito E eu tenho medo de escuro E medo de palhaço E medo de aranha E medo de vomitar Mas vomitar já chega a ser pânico assim São esses meus medos 28 A última coisa que te fez chorar Gente, o que me fez chorar? Nossa, eu não lembro a última vez que eu chorei Não lembro É difícil me fazer chorar Eu sou meio marrenta, sabe? Eu não choro Nem por coisa romântica Nem Tipo Coisa triste assim É difícil Não sei 29 A última vez que você disse que amava alguém Ontem à noite 30 Significado por trás do seu nome no YouTube É tripoca Porque me apelidaram de tripoca uma vez De pipoca, tripoca E 23 Porque 23 é o dia do aniversário 31 O último livro que você leu É o livro que eu tô lendo Ele chama Eu tô demorando muito pra acabar ele Porque ele é chato É... Pensar bem e sentir-se bem Chama o livro É o que eu tô lendo 32 O livro que você lê atualmente Ai, é esse O último livro que eu li Não lembro Não lembro Faz tempo que eu não termino De ler livros 33 O último show que você assistiu Gente, eu não vou em show Eu sou uma pessoa que não vai em show E não assiste show Então... Não sei Não sei 34 A última pessoa que você falou A última pessoa que eu falei Foi com a minha mãe Foi a última pessoa que eu falei hoje Agora, sim, né 35 A relação entre você E a última pessoa que você mandou uma mensagem A última pessoa que eu mandei mensagem Foi a Mara Amar a minha querida amiga Maraísa Foi meu fedozinho 36 Comida favorita Sem dúvida nenhuma Batata frita Amo demais batata frita 37 Lugar que você quer visitar Muitos Mas eu tô muito focada e fascinada Pra ir pra Londres E... Não sei É meu sonho agora Meu sonho era Disney Meu sonho era Nova York Agora é meu sonho é ir pra Londres Mas eu acho que vai demorar Até eu fazer alguma próxima viagem 38 38 Último lugar que você esteve O último lugar que eu estive Foi no meu quarto Serviço Ou se for de sair de casa Foi ontem Na minha terapeuta 39 Você tem uma paquera? Eu tenho uma paquera Meu namorado Ele é minha paquera E a tutuca Eu paquero ela 40 A última vez que você beijou alguém Domingo Hoje é Esse vídeo vai levar na sexta Então só foi domingo Ai que triste 41 A última vez que foi insultada Ah Deve ter sido há dois segundos atrás Sempre surgem uns insultos Pelo Youtube Pelo blog Pelo Instagram Por algum lugar Alguém tá me insultando Não tem problema não 42 Sabor favorito de doce Chocolate Sem dúvida nenhuma Amo chocolate 43 Quais os instrumentos que você toca? Tenham Eu tocava flauta na escola Porque era obrigatório Mas eu mais enganava do que tocava Eu não sei tocar nenhum instrumento Nossa Mas eu já quis aprender a tocar a bateria Numa época X da minha vida 44 Peça favorita de joias Eu acho que brinco Porque eu não fico sem brinco Não fico sem brinco Eu posso sair de casa sem pulseira Sem anel Sem colar Mas eu não saio de casa sem brinco 45 Último esporte que você jogou Natação 46 Última música que você cantou Ai, não sei Eu tava ouvindo rádio agora Pra tomar banho Não sei Não sei Não lembro qual foi a última música que eu cantei 47 Frase mais engraçada Que já ouviu alguém falar Para dar em cima de outra pessoa Ai, não sei Mas tá cheio de coisas bizarras assim, né De cantadas estranhas 48 Alguma vez você já usou? Usei o que? A frase? Não 49 A última vez que você saiu com alguém Domingo 50 Quem deve responder essas perguntas a seguir? Todo mundo Eu não sei ainda quem não gravou essa tag Mas ela é legal São 5 perguntas rapidinhas Para vocês conhecerem Me conhecerem melhor Só teve essa número 8 Ou ATP Que eu não sei O que é esse treco esquisito Mas tudo bem Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês não perceberam ainda Tá saindo vídeos novos Toda segunda, quarta e sexta Então são 3 vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Então fiquem de olho E é isso Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo Se inscrever no canal Acompanhar tudo lá no blog também Tem várias resenhas legais E é isso Obrigada por assistirem Um beijo pra vocês E até a próxima Tchauzinho E até a próxima